Ainda não foi. Irmão, isso aqui é loucura. Paulo tá doente, todo ferido, várias prisões, saúde baixa. Como ele diz que ninguém vai morrer se ele não tem saúde nem pra se salvar? Aí eu falei, não dá pra pregar isso aqui? Até que eu descobri que Atos 27 foi escrito aproximadamente no ano 59 d.C. No ano 50 aí? Mas no ano 55, quatro anos antes, quantos anos antes? Ele escreveu a segunda carta aos corintos, capítulo 11, versículo 25, que diz, eu sofri abismos, açoites, pedradas, desertos e três naufrágios. Quantos naufrágios? Quatro anos à frente, em Atos 27, ele vai sofrer mais? Quatro anos atrás? Quatro anos à frente? Três mais um? Por isso que tem gente no barco dizendo, eu me mato, mas não vou afogado. Aí Paulo diz, pra que isso? Não tô sentindo nada. Por isso que tem gente dizendo, eu me enforco, mas não bebo água. Aí Paulo diz, pra que tanto desespero? Eu tô tranquilo, gente. Paulo, como tu tá tranquilo se o capitão disse que a gente vai morrer? Aí Paulo diz, sabe por que aqui ninguém morre? Porque de vocês é o primeiro naufrágio. O meu já é o quarto. Ah, perdeu o tempo. Eu quero ver se dá pra adorar. De vocês é o primeiro. O meu já é o quarto. Era como se Paulo olhasse pro diabo, pro vento, pra tempestade, pros marinheiros e dissessem, aqui ninguém morre. Por que não, Paulo? Porque se o diabo não me matou na primeira. Se o diabo não me matou na segunda. Se o diabo não me matou na terceira. Não vai ser no quarto naufrágio que ele vai me matar. Por quê? Porque o que me mantém de pé, não é o tempo que eu tenho de casa. O que me mantém de pé, é a resistência de aguentar o que ninguém aguentou. Ainda continuar na posição que ele nos vocacionou. Resistência. Quem pega resistência aqui, abre a boca pra adorar. Segura a mão de alguém que está do seu lado aí, vai. Vai. E diga pra este alguém hoje, Deus te dá resistência. Pra aguentar o que ninguém aguentou. Pra suportar o que ninguém suportou. Pra vencer o que ninguém venceu. Ah, mas diga como profeta, eu sei que tá calor. Diga, ninguém vai matar os sonhos de Deus pra você. Ninguém vai acabar com os teus projetos. Porque hoje Deus te levanta pra governar. E mostrar pro diabo que o novo tempo vai chegar na tua vida. E a glória da segunda casa vai ser maior pra você. A sua família ninguém destrói. Seus filhos ninguém destrói. Porque hoje abre-se um novo tempo sobre o teu tempo. E começa a andar ao favor daquilo que Cristo tem pra você. Hoje a glória de Deus vai ser bem maior na tua vida. E a palavra é, ninguém vai morrer. E se o barco quebrar, ninguém morre. E se o emprego acabar, ninguém morre. E se o marido foi embora, ninguém morre. Porque Jesus tá dizendo, eu não te livro do naufrágio. Mas eu garanto a tua sobrevivência. Eu garanto. Ninguém vai morrer. Ai, ai, ai. Quem pode dar 30 segundos de glória, meu filho? Aumenta o volume. Mostra pro diabo que tu vem debaixo de luta, mas tá crente. Vem debaixo de prova, mas tá crente. Vem debaixo de calúnia, mas tá crente. Ninguém morre. Ninguém morre. Ninguém. Ninguém morre. Eu não sei se você vai pegar isso aqui de pé. Sentado. Como você vai pegar? Mas eu vou profetizar. Profetizar o quê? Quando Paulo diz, ninguém vai morrer. Os marinheiros se posicionam pra desamarrar os botes e pular. Ai Paulo diz, se eles pular, eu não posso salvar ninguém. Por que Paulo? Se eles pular, eu não posso salvar ninguém. Porque o Senhor me disse que ninguém vai morrer. Então se ele pular, eu não salvo. Irmão, onda de 6 metros, alguém se salva? Não. Se um marinheiro pular, quantos morrem? Se dois marinheiros pularem, quantos morrem? Se três marinheiros pular, quantos morrem? Se Paulo pular com os três, quantos morrem? Errou. Não prestou a atenção de leitura? Atos 27, versículo 23. Eis que eu tenho te entregue a todos que navegam contigo em suas mãos. Ou seja, se um pular menos um, me traiu porque quis. Se dois pular menos dois, não gostou de mim porque não quis. Se três pular menos três, não acreditou, pode ir embora. A porta da casa é ser fechinha da casa. Mas se você pular, morre 275. É Deus dizendo, pula quem quiser, quem não pode pular é você. Desvie quem quiser, quem não pode desviar é você. Saia da igreja quem quiser, quem não pode sair é você. Saia de casa quem quiser, quem não pode sair. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Quem pega, quem pega, quem pega. Abra a boca, abra a boca. Receba a resistência agora. Vai, vai, vai. Olha a sobrevivência passando aí. Deus vai começar a tomar os vasos nessa quadra. Olha lá. Quem vem pra receber poder, pega. Quem vem pra receber cura, pega. Quem vem pra ser cheio, pega. Pega, 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 pega. Bota esse diabo pra correr. Porque a palavra de Cristo é ninguém, 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 ninguém.